Hoje a gente tem uma oferta muito grande, a oferta de jogadores é maior que a demanda. Você tem poucos clubes grandes e você tem uma oferta de jogadores muito grande. Então, à medida que você qualifica as equipes hoje, como Fluminense, Flamengo, São Paulo, Corinthians, sobra menos espaço para os jogadores jovens. Ganhou um know-how em cima dessa questão de prospecção, da característica do jogador que a gente consegue enxergar, que a curto prazo ele vai dar uma resposta, principalmente falando dos 19 aos 21 anos, que é um gueto que não vinha sendo explorado pelos grandes clubes, o Internacional já há três, quatro temporadas explora muito bem esse nicho. Eu acho que a gente conseguiu chegar a um ponto desses quesitos de detecção, de preparação, de exposição, muito bom. Os outros clubes eu acho que estão vindo nessa carona. O Atlético Paranaense, o São Paulo, o Grêmio mesmo, fazendo um trabalho muito forte de captação. Agora, eu acho que o fundamental para o êxito dessa questão é o clube saber o que está buscando, qual tipo de jogador ele está buscando. A gente tem uma característica física, técnica, comportamental que a gente busca num atleta. Eu não sei como os outros clubes estão andando. Eu acho que hoje em dia melhorou muito. Não se pode fugir, na minha principal avaliação, da filosofia de jogo que a equipe tem historicamente. O Internacional joga um jogo mais cadenciado, de melhor toque de bola, de mais toque de bola. O Grêmio já joga um jogo de muito mais força, por exemplo. O Flamengo, um jogo de habilidade, um jogo de desequilíbrio, um jogo de drible. Já o Botafogo, menos. Um jogo muito mais conceitual. Então, eu acho que cada clube tem que buscar o tipo de jogador. É na filosofia que o clube já tem historicamente. Você gasta, investe durante anos na formação de um atleta e depois você não tem espaço para aproveitar esse atleta. Uma das minhas sugestões é a criação de um campeonato sub-23, com a CBF por trás disso. Outra forma é buscar projetos para esses atletas fora do Brasil. A Fluminense vem abrindo mercado, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, é um problema que precisa ser atacado e que precisa ser visto pelas autoridades que regem o futebol brasileiro. Os principais pontos, eu acho, de se ter uma equipe sub-23, primeiro, é um tempo suficientemente para se amadurecer o atleta. Ninguém determina que o atleta com 20 anos está maduro. Existem casos e casos. São individualidades. O próprio Neymar, hoje a gente fala do Neymar como é uma afirmação, mas se a gente olhar para a idade cronológica dele, ele tem 20 anos. Então, é um fato, ele amadureceu com 17, ele estava preparado para aquilo. Mas eu vou pegar um contraponto também, de um jogador de sucesso também, o Tyson. O Tyson Internacional foi promovido com 21 anos. Se a gente não tivesse essa equipe sub-23, esse jogador teria se perdido e o Internacional teria perdido com isso 18 milhões de reais. Então, essa é uma questão bem importante. O tempo de amadurecimento desses atletas. Então, a equipe sub-23 dá essa condição do clube não ter que jogar fora. Descartar logo aos 20 anos esses atletas dá um tempo maior para essa adaptação. Fundamental para o sucesso e para que se tenha equipe sub-23, talvez nos grandes clubes. Eu acho a saída, é uma revolução, é o tema da minha palestra, é uma revolução para os grandes clubes. Clubes com estrutura, com condições financeiras, vai ser rentável ter a equipe sub-23. Eu acho que não dá para botar num clube pequeno. É utopia, tu não dá uma estrutura e querer ter rendimento. Então, esse é um ponto decisivo. E acho que para a gente consolidar de vez o trabalho no Brasil, seria a criação de um campeonato à parte para eles. Não com muitos jogos, para dar tempo ainda de fomentar o treinamento com maior qualidade. Ou criar-se uma liga, os grandes clubes se reunirem, não precisando do apoio da CBF. Mas o ideal seria que a CBF encampasse isso. Como a gente vê lá, hoje em dia nós temos uma Champions League na Europa de sub-21. Tem o campeonato de reservas na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Argentina. Por que a gente não copia isso? Acho que seria um ponto decisivo para a gente poder ter mais êxito ainda. O Manchester tem um modelo de jogo e tem o mesmo modelo de um treinador há 25 anos. E depois acabei morando na Argentina durante seis meses, passando por clubes como Boca, River, Vélez. Quando você vai buscar um atleta para o Manchester, você já sabe o perfil do atleta que o treinador da equipe profissional deseja. A gente até ahus sup dirtiga. A gente até a próxima. A gente até a próxima. Vamos lá. A gente até a próxima.